Fala pessoal, hoje eu vou estar mostrando para vocês como vocês podem estar desativando o Google Play Protect no Samsung A12 pessoal. Geralmente a gente quer desabilitar o Google Play Protect para testar outro antivírus, no caso se você tem interesse no antivírus pago e aí a empresa ou a desenvolvedora fez um port para o celular e você quer testar, para não haver uma convergência do Google Play Protect e do antivírus que você vai testar é interessante você desabilitar o Google Play Protect, beleza pessoal? Eu não recomendo muito, porque geralmente eu não baixo muitos arquivos de tecido, mas para pessoas que baixam é interessante. Então, a gente vai abrir aqui a Play Store pessoal, que o Google Play Protect fica meio que alocado na Play Store. Depois que a gente abriu, eu vou no ícone aqui do meu e-mail, venho em Play Protect, aqui de cara você já consegue ver, Play Protect, eu vou clicar nele. Aqui mostra que está verdinho pessoal, nenhum app no cível encontrado, a verificação do Google Play Protect foi feita às 7 e 9 da manhã. Então, para eu desabilitar isso, eu clico aqui na engrenagem, vou verificar apps com o Google Play Protect. Eu vou clicar aqui na chavinha e que é essa mensagem, desativar a verificação de apps, o Google Play Protect não poderá verificar apps que não estão no Google Play. Então, eu desativo e pronto pessoal, eu vou voltar para a tela aqui e ele vai estar em vermelho, simbolizando que ele não está ativo. E aí você pode estar usando outro antivírus. Eu recomendo fazer isso pessoal, como eu falei, quando você for testar outro tipo de antivírus no seu telefone. Um que seja mais confiável, que você tem, que foi pago, que é um antivírus por assinatura. Porque justamente por ele ser um aplicativo para assinatura, vai ter pessoas trabalhando nele frequentemente. Então, uma coisa que você queira colocar, dando um feedback, eles vão estar atendendo melhor. Porque como não é gratuito, é um público que preserva mais para sua segurança. Como eu expliquei para vocês pessoal, o Google Play Protect não é ruim. Isso aí no caso é se você quer testar outro tipo de antivírus. E aí você faz isso para eles não estarem, por exemplo, os dois querem verificar se um arquivo está com antivírus. Então, um vai tentar se sobressair do outro e às vezes pode estar acontecendo algum bug ou alguma coisa do tipo. Então, é interessante você estar fazendo isso. Beleza pessoal? Então, basicamente o vídeo foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado dessa dica e até o próximo vídeo.